Os fracos temem as sombras. Peraí, você tá me dizendo que ficou noiva de um cara que conheceu no mesmo dia? Hoje é o melhor dia dos todos. E aí, o que vai rolar hoje? Alguma coisa boa? Alguma coisa ruim? Um pouco dos dois? Um pouco dos dois, com certeza! Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Eu Dublei! Hoje eu vou estar aqui respondendo algumas perguntas dos fãs sobre Guardiões da Galáxia e Vingadores, sobre o processo de dublagem dos dois filmes que eu perguntei lá no meu Instagram já faz algum tempo. Então eu guardei essas perguntas todas e hoje eu vou estar respondendo todas essas curiosidades. Clica no joinha, dá esse like esperto para ajudar o canal a crescer. Clica no sininho para receber as atualizações, senão você não fica sabendo de vídeos novos. E aproveita e me segue lá no Instagram, Rafael Rossato Dube. Vamos lá? Com relação às expressões, até mesmo à respiração, quando o ator está correndo, falando, atirando, tudo isso ao mesmo tempo, por exemplo, como é que você faz? Você dupla pulando ou mudando a respiração? Essa pergunta é muito interessante. E a resposta é não. Nós não dublamos pulando, nos movimentando, correndo, enfim, a gente não faz nada disso. A gente tem que colocar todas essas coisas que estão lá no original, que o ator está fazendo, somente através da fala. Por quê? Porque a gente dubla pertinho de um microfone muito potente. Então, qualquer movimento que a gente faça, esse movimento vai ser captado por esse microfone. Então, muitas vezes tem barulho de boca, né? A gente falando, às vezes você começa a falar, você está com a boca fechada e você abre a boca para falar rápido, você dá um estalo. Tipo uma coisa assim. Isso a gente sempre corta, tem que repetir, até tentar fazer sem nenhum barulho. Então, a gente tem que acompanhar o ator que a gente está dublando. Se ele respira, você respira junto com ele. Se ele tosse, você tosse junto com ele. Se ele espirra, você tem que espirrar junto com ele. Você tem que ser o ator, para que fique um sincronismo bacana e a gente continue levando para você um conteúdo dublado de boa qualidade. Outra pergunta que fizeram bastante. Já dublou Guerra Infinita 2? Não. Na verdade, nem vai ser esse nome, eu acho, né? Mas não, nós não dublamos ainda. Não sei quando a gente vai dublar. Isso aí, geralmente, é muito próximo do lançamento do filme. Justamente por questões de segurança, né? De não ter tempo suficiente para que alguma coisa vaze. Outra pergunta. Se é difícil guardar ansiedade para não dar spoiler? É muito difícil, gente. Ainda mais num filme como esse. Um filme que a gente sabe que é muito esperado, é guardado mundialmente. Então, você é uma das poucas pessoas no mundo que tem esse privilégio de estar assistindo quase o filme todo antes. Então, é uma pressão muito grande. Você fica doido para contar. As pessoas que sabem que você dubla aquele personagem e sabem que você já vai estar dublando aquele filme ficam em cima de você tentando saber. E aí, é uma questão da gente conseguir guardar esse segredo. Porque nós não podemos revelar nada, né? Nós assinamos vários contratos de confidencialidade que, caso a gente vaze alguma coisa e descubra o que foi a gente, a gente paga uma multa milionária. E, em alguns casos, pode render até cadeia. Qual a sensação de dublar um personagem em um dos filmes mais assistidos da história do cinema? É uma sensação maravilhosa. Tanto que eu faço vários vídeos falando sobre o Senhor das Estrelas, né? Eu dublo vários atores. Inclusive, o ator Chris Pratt, que interpreta o Senhor das Estrelas. Mas esse é o meu personagem principal na dublagem. Então, eu faço questão mesmo de estar falando sobre ele sempre. De estar mostrando o meu trabalho dublando o Senhor das Estrelas. Porque é um personagem muito importante. É um personagem de um filme, né? E de uma história que faz muito sucesso no mundo inteiro. Então, é muito gostoso ter essa responsabilidade. Parte mais legal e mais difícil de dublar em Guardiões e Vingadores. Bom, acho que a parte mais legal já é o personagem por si só, né? Porque o Peter Quill é um personagem super gostoso de dublar. Ele é sacana, ele é sarcástico, ele é debochado, ele é brincalhão. Então, isso já faz com que o trabalho fique divertido. Então, é muito legal dublá-lo. A parte mais difícil de dublar em Vingadores e Guardiões da Galáxia também é o próprio personagem, é o próprio Chris Pratt. Por quê? O Chris Pratt, você vê, até pelos stories dele, na vida, ele é desse jeito. Ele tem um sarcasmo próprio, é nato dele. Então, ele leva isso para os personagens. Pode ver que na maioria dos personagens dele tem uns tons, assim, bem sarcásticos. Eu não tenho muito essa coisa do sarcasmo, apesar da minha interpretação ser muito parecida com a dele. Inclusive, eu ressalto aqui o Guardiões da Galáxia 1, que foi a minha primeira vez dublando o Chris Pratt. Eu tenho algumas ressalvas quanto à minha dublagem nesse filme. Tá legal, tá bacana. Tipo, as pessoas gostam, as pessoas me elogiam. Mas a minha autocrítica não gosta muito do que eu fiz nesse filme, justamente porque eu ainda não tinha essa coisa, eu ainda não tinha pego ali todas as características de dublar o Chris Pratt. Mas agora eu e ele estamos assim, ó, unha e carne. Outra pergunta legal. Quanto tempo demorou a dublagem e se a gente assiste o filme inteiro antes de dublar? Não. Nós não assistimos o filme inteiro antes de dublar. Isso é muito raro. Na verdade, só todo cliente quer muito que a gente veja alguma coisa específica, ou é um personagem muito difícil de dublar. Às vezes eles pedem pra gente assistir inteiro, mas isso normalmente não acontece. Comigo só aconteceu duas vezes. Quanto tempo a dublagem do filme? Por exemplo, pra dublar Guardiões da Galáxia, que o Peter Quill é um dos protagonistas, né? São cinco protagonistas. Eu levo aí em torno de... Eu trabalho tudo, terminar tudo, por volta de umas oito horas. Esse tipo de filme, como tem muitos protagonistas, né? As falas são bem divididas, eu levo, sei lá, umas quatro horas pra dublar. Depois voltam falas novas, tem concerto, tem algumas coisas que depois da mixagem eles conseguem verificar lá que foi mal falado, ou tem um barulhinho na fala que a gente tem que repetir. Então eu acho que o processo todo, assim, a gente leva em torno de sete, oito horas de dublagem de um filme como esse. Já o processo de dublagem do filme inteiro, né? O diretor no estúdio, ele deve levar em torno aí, sei lá, de umas duas semanas pra poder gravar com o elenco inteiro, né? E depois ainda tem aquelas coisas que eu falei, das correções e tal. Então deve levar em torno de umas três semanas pra finalizar um filme como esse. Essa pergunta aqui, deixa eu ver... Dublagem sem o vídeo no filme, dificuldade. Ah, sim, lembrei o que é isso. Um filme como esse, como eu disse, que ele é muito esperado e as pessoas têm a maior precaução possível pra que não base nada. Quando a gente vai dublar, em muitas cenas a gente não vê a tela inteira. Isso é bem chato de fazer, às vezes, porque o Senhor das Estrelas tá falando, a tela tá toda preta e você vê um círculo em volta do rosto dele pra você conseguir apenas ver a boca dele mexendo pra poder dublar. Isso é horrível, porque aí você não sabe direito o que tá acontecendo na cena. Em Vingadores isso aconteceu, nos Guardiões da Galáxia não, apesar da imagem vir muito suja, né? Vem Marvel Studios, Disney, sempre vem a imagem muito suja. Então, às vezes, se a cena for mais escura, às vezes é um pouquinho difícil de conseguir enxergar a boca do personagem mexendo pra gente poder sincronizar. O que eu sinto em relação ao caso James Gunn? Eu acho que é uma besteira muito grande. Por quê? Se a gente for parar pra analisar, o James Gunn não cometeu crime nenhum. Descobriram coisas que ele tinha escrito há muitos anos. E as pessoas mudam. As pessoas mudam de uma hora pra outra. Por exemplo, eu não posso ser julgado hoje, com 31 anos, por uma coisa que eu fiz quando tinha 17, por exemplo. Era uma outra cabeça, era uma outra personalidade. Eu vejo coisas que eu escrevi com 25 anos, com 26. Hoje eu pego pra ler e falo, meu Deus, como é que eu escrevi isso? Eu respondi isso mesmo. Nossa, eu tenho certeza que fui eu. Porque a gente realmente muda, a gente tá em constante evolução. Então eu acho que é uma bobagem ele ter sido penalizado por coisas que ele escreveu há muito tempo. Eu me sinto péssimo, né? Porque como eu disse, eu adoro dublar o Peter Quill. Eu adoro dublar o Chris Pratt. O Chris Pratt eu sei que eu vou continuar dublando. Mas O Senhor das Estrelas, no filme, realmente é uma coisa que eu não sei. Eu acho muito triste, por conta de duas coisas. Uma, que a gente não vai ter um novo filme dos Guardiões da Galáxia pra assistir. E outra, que a história vai ficar cortada, vai ficar pela metade. Porque a gente nunca vai ficar sabendo o que acontece a partir de Guardiões 2, com a suposta aparição do Adam Warlock. O Chris Pratt tem todo um jeito peculiar nessa atuação. Na hora da dublagem você tenta captar isso? Ou existe algum tipo de orientação rígida de como deve ser feito? E mais, existe algo no filme, na dublagem, que é 100% Rafael? Algo seu, que você incorporou? Muito boa pergunta. Na verdade, como eu havia dito antes, a gente tem que tentar pegar tudo o trejeito do ator. Eu tava explicando sobre o lado do sarcasmo. A gente tenta chegar junto ali e tentar fazer o mais parecido com ele tudo que ele faz. Mas é claro, como nós fazemos uma versão brasileira, muito de mim tá no Senhor das Estrelas. Não só do Rafael tentando ser parecido com o Chris Pratt atuando. Não, tem muito do Rafael ali também. Muitas nuances da voz que o Chris não dá no original, que eu faço com a minha, umas desafinadas. Tipo, peraí, o que você tá fazendo? Sabe, essas coisinhas assim, isso é muito meu como personagem. Fora algumas adaptações de texto, né, algumas brincadeiras. A gente não pode adaptar tudo 100% fiel ao original, porque muita coisa não vai ser entendida por nós aqui, sendo que são piadas lá de fora. Então, muita coisa que a gente faz sim é nosso e tem realmente muito de Rafael Rossato no Senhor das Estrelas. Oiê! Se você pudesse dublar outro Vingador ou Guardião, quem dublaria? Vale dizer que não gostaria de trocar. Tô animada pro vídeo. Pois é, é uma pergunta muito difícil, porque eu sou muito feliz dublando o Senhor das Estrelas. Mas sei lá, vamos passar pros Vingadores, que, né, é outra coisa. Eu acho que talvez o Capitão América. Não sei, acho que seria um personagem que também combinaria com a minha voz. É um personagem muito querido, apesar de eu gostar mais do Homem de Ferro. É mais difícil dublar desenhos ou filmes dos Guardiões? E como foi a sensação de dublar Guerra Infinita e aquela cena com o Marco Ribeiro do plano do Quill? Ah, essa cena foi maravilhosa. Vamos falar sobre esse seu plano aí. Até que ele é bom, exceto que é uma droga. Então deixa que eu faça o plano de um jeito que vai ser bom de fato. Uau! Eu acho que os filmes são mais difíceis. O desenho você tem uma liberdade maior de interpretação, você pode criar um pouco mais, mesmo, você fica um pouco mais livre pra fazer o que você quer. No filme, não. Você tem que respeitar tudo que tá acontecendo ali de fato. Então acho que é mais difícil, porque tem as bocas mais específicas, né, as bocas do inglês falando. A gente tem que tentar as palavras que combinem com cada movimento da boca, terminar... Se ele termina com uma boca de ar, a gente tem que tentar uma palavra que termine com uma boca de ar também, pra poder ficar o mais próximo possível do que ele tá fazendo lá. E dublar aquela cena com o Homem de Ferro, né, com o Marco Ribeiro, foi maravilhosa, porque, assim, eu acho que eu não tinha feito nenhum outro filme dublando com o Marco. Chegaria e já bater de frente com o Homem de Ferro, né, porque é um personagem super querido e já, tipo, dez anos de história, foi muito legal poder botar essa banca ali em cima dele. Se eu fiz teste pra dublar o Quill, sim, eu fiz teste pra dublar o Quill. Eu fui dublar, eu já conhecia o Chris Pratt de outras produções que ele tinha feito antes, né, mas ele tava totalmente diferente, né, porque antes ele era mais gordinho, ele tinha uma... ele sempre foi na comédia, mas ele tinha um outro biotivo, né. Então, quando eu cheguei pra dublar, e eu vi que era, tipo, que ele tava como galã, eu falei, caraca, deve ser uma parada muito interessante, vou dar o meu melhor aqui, lógico, eu sempre dou o meu melhor nos testes, mas esse eu quis fazer com mais gana ainda, talvez sabendo que era um herói, que era a Marvel, enfim, é Disney, né, a gente sempre fica com uma gana grande de poder dublar esses personagens. E, por sorte, gostaram da minha voz no Chris Pratt, gostaram da minha interpretação, porque é a própria Marvel e Disney que escolam, né, isso não é escolhido por nós aqui, pelo estúdio, pelos diretores, enfim, os diretores às vezes até selecionam dubladores pra fazer um teste, pra mandar lá pra fora, e lá fora eles escolhem quem é a voz que mais se adequa ao personagem. Então, eu tive a imensa sorte e felicidade de ser escolhido pra dublar o Peter Quill, e estamos aí aguardando Guardiões da Galáxia 3 e o próximo Guerra Infinita. Como ficou o processo de adaptação nesses filmes com muita referência? Acaba ficando tudo no original? Ou ainda tem margem pra poder usar algo mais BR? Tem total margem pra usar algo mais BR, justamente pelo que eu expliquei antes. Muitas piadas que eles fazem nos filmes americanos, ou enfim, de qualquer outro país, se nós formos traduzir ao pé da letra, nós não vamos entender. Vai ser uma coisa muito sem graça, porque às vezes eles fazem piadas dentro do contexto que eles vivem lá, e a gente não vive lá. Por mais que a gente seja antenado em tudo que acontece lá fora, a gente deixa passar muita coisa. Então, a gente tenta trazer pra nossa realidade muitas piadas, claro, sem deixar a coisa tosca, sem banalizar demais, mas a gente traz um pouquinho pro nosso, né? Pro que a gente vai entender o que tá acontecendo aqui. Tem uma cena em Guardiões 1 que a Gamora tá lá na nave do Quill, no Milano, e ela fala pra ele assim, Quill, a sua nave é um lixo? Alguma coisa assim, tipo, a sua nave tá muito suja, imunda? E ele responde pra ela, hum, sabe de nada. Então, o sabe de nada já foi uma adaptação do sabe de nada inocente. Só que a gente não colocou inocente pra não ficar tão banal. Então, o sol sabe de nada já deu aquele gostinho brasileiro na resposta do Quill. Agora, a pergunta que mais bombou eu recebi, tipo, mais de 30 mensagens com a mesma pergunta feita de forma diferente, que é a seguinte. Rafael Alvozado, qual foi a sensação de dublar o Quill na cena em que ele faz... Como você se sente sendo responsável por exterminar metade dos seres vivos do universo? O que você sentiu na cena em que você destruiu o seu próprio plano? Qual a sensação de ter... A... Eu confesso pra vocês, meus caros YouTube Espectadores, que eu fiquei em choque. Eu assisti a cena pra dublar, eu tava numa cabine aqui, dublando filme com a televisão aqui na frente, aqui tinha um espelho do Aquário e tava o Sérgio Cantu, o diretor ali, com o técnico naquele canto. E eu terminei de assistir a cena, eu olhei assim pro Sérgio Cantu e falei, cara, não é possível, diz que é mentira. Por que logo o Peter Rui, cara? Então, essa foi a minha reação. Eu fiquei sem reação, na verdade. Então, respondendo a essas perguntas, o que eu senti? Eu fiquei muito bravo com o Peter Rui por conta disso, mas depois eu me coloquei no lugar dele. Eu acho que as pessoas deveriam se colocar no lugar dele. Muita gente fala, ah, porque ele é assim, ele é assado, ele é impossível, ele tem que ser o centro das atenções e não sei o que. Eu não acho que é nada disso. Se coloquem no lugar dele. O Peter Rui é um garoto que cresceu sem o pai, então ele já cresceu sem essa base familiar da figura paterna. depois ele vê a mãe dele no leito de morte, que isso abala qualquer pessoa. Se abala os adultos, imagina o que não faria com uma criança. Aí ele sai correndo, é abduzido por uma nave alienígena e vai parar no meio dos saqueadores que tocavam o terror no garoto. Como ele sempre fala nos filmes, o Yondo botava o terror nele. Ele parecia que ia comer o garoto se ele não fizesse as coisas que ele mandava. Então ele cresceu já nessa atmosfera do medo. Quando ele consegue se livrar dos saqueadores, ele começa nessa vida promíscua de pegar todas as alienígenas. Isso para suprir alguma falta que ele tem dentro dele. Aí ele conhece os Guardiões da Galáxia. Ele vê ali a primeira oportunidade de ter uma família de verdade. Ele consegue enxergar os Guardiões de uma família. E aí ele se apaixona pela Gamora, que seria a primeira namorada de fato dele com quem ele talvez fosse constituir uma família. E aí vem o segundo filme e o Peter conhece o pai. Ele fica meio ressabiado ali a princípio, desconfiando de tudo, mas depois que ele vê que realmente é o pai dele e que ele parece ser um cara legal, ele se entrega completamente e ele vê ali a segunda possibilidade de família dele, mas dessa vez uma família real. E aí acontece o que aconteceu no segundo filme, que se você não assistiu ainda assista, porque eu não vou te dar spoiler. E aí o Peter acaba ficando totalmente sem rumo mais uma vez. O tempo passa, ele realmente consegue ficar com a Gamora e aí vem o Thanos e mata a mulher da vida dele. É muito fácil você chegar e falar que ele fez... Mas se coloca no lugar dele, passando por todas essas coisas que ele passou a vida inteira, chega a essa altura do campeonato, vem um queixo de saco que nem o Thanos e mata a mulher da vida dele. Como é que você reagiria? Conta pra mim. Então foi isso, ele teve uma reação realmente impulsiva e por conta da ingenuidade que o Peter Quill tem, ele achou que tudo ali já estava dominado. Ele não achou que fosse dar problema nenhum. O Thanos estava sendo segurado, o amante estava lá tomando conta da consciência dele para não deixar ele acordar, para ele estava tudo certo. Ele foi lá, extravasou a raiva dele. Só que infelizmente o Thanos acordou e causou tudo o que causou. Mas uma coisa eu digo a vocês, se não fosse o Peter Quill, nós não teríamos Vingadores 4. E mais uma coisa, se aquilo não fosse para acontecer, o Doutor Estranho teria voltado no tempo ou teria dado um jeito de consertar a situação. Por quê? Ele já havia visto todas as possibilidades de fracasso e de sucesso. E ele disse que só haveria uma possibilidade de sucesso. E o que o Peter Quill fez foi depois disso. Então se isso realmente não tivesse que acontecer, o Doutor Estranho teria dado um jeito. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha sanado algumas curiosidades sobre a dublagem de Guardiões e Vingadores. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Valeu por estar aqui acompanhando o canal Firme e Forte. Não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no gostei e no sininho e divulgar o vídeo para os seus amigos que curtem Guardiões e Vingadores. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! 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 Tchau, tchau